Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, nesta quarta-feira pascal, nosso olhar se volta para esta luz do alto, a luz de Cristo que nos salvou, que ilumina o nosso caminho. Talvez você tenha amanhecido triste, angustiado, com os desafios terríveis para serem enfrentados, e a luz de Jesus é o facho que ilumina seu caminho. Você que tem passado por grandes provações, você que está com processos na justiça, sendo às vezes injustiçado, mal compreendido, você que tem passado por grandes tribulações, que Deus te dê força. Vamos orar também por tantas pessoas que estão presas, às vezes injustamente, com grandes lacunas nos processos, que Deus tenha misericórdia dos que sofrem, das inúmeras famílias que têm tanta angústia por ter seus familiares presos em situações tão complexas. Oro também por você, que tem grave problema de saúde, que está aí na hemodiálise toda semana, um sacrifício e tanto. você também que carrega a doença grave do câncer, essas incertezas, não fiquem tristes. Alegre o coração em meio às dores, em meio aos sofrimentos, pois o cristão é chamado à santidade, e a nossa santidade nos dá essa capacidade, dá alegria em meio às dores. não é o espinheiro das doenças, das perseguições, de tantas injustiças, que vão tirar o nosso direito de alegrar-nos no ressuscitado. Nossa vida é curta, as coisas nesse mundo passam, tudo termina, a grandeza nossa está nesta humildade que marca a nossa vida desde o nascer até a morte. Nascemos nus, vamos terminar nus, nossa vida deve ser marcada por esta profunda humildade, imitando Jesus no seu amor, para que com ele um dia possamos eternamente, no Pai e no Espírito, viver a alegria trinitária. O livro do Bispo Fulton Sheen, na página 132, nos dá a seguinte mensagem, sobre a igreja, nós estamos falando sobre a igreja, que é o lugar nosso. A igreja é a nossa hospedaria, é o nosso hospital espiritual, onde nós assistimos à missa, vivemos os sacramentos, escutamos a palavra, encontramos os irmãos e vamos nos ajeitando com muita fé, esperança e caridade a nossa caminhada neste mundo. Tudo é muito simples, tudo é muito profundo. Quanto mais encararmos com simplicidade a vida, mais mergulharemos no profundo de Deus. Isso que eu convido você a fazer sempre. Todos nós, os sacerdotes, os bispos, os padres, nós devemos ter esse processo muito presente em nossas vidas para a gente poder passar pelas tribulações sem manchar as nossas vestes no pecado, nas coisas imundas, mas ao contrário, alvejando nossa veste batismal no sangue de Jesus, na sua luz e na sua paz. Uma igreja que é a extensão da vida encarnada de Cristo através do espaço e do tempo só pode se expressar de maneira viva e a maneira viva de expressão se dá por uma língua e não pela palavra impressa. Na verdade, nenhum ser vivo pode ser compreendido e manifestado por umas poucas frases, porque está sempre partindo aquilo que é temporário, livrando-se dos grilhões do que é só literário e rompendo as ligações com a forma. Até certo ponto, um livro pode revelar a grandeza de um homem, mas em nenhum momento algum ato heróico ou grande ato de caridade ou uma redenção de fato faz com que o personagem salte do espaço das folhas entre as duas capas e se torne próximo de algo tão largo e profundo quanto a vida. O fluxo da vida não pode ser detido e interrompido. Ele flui, apesar de todas as nossas tentativas, de lançá-lo em uma forma fixa e rigorosa. No momento, então, que alguém começa com a suposição de que Cristo é vida, que Ele vive em seu corpo, que é a igreja, e que esse corpo está crescendo até sua plenitude mística e é vivificado por seu Espírito eterno, então deve-se concluir, logicamente, que a regra de fé dessa vida de Cristo deve ser descoberta em uma viva voz. Este fato, e somente este fato, que explica a submissão tão bela, a obediência cheia de amor e a simplicidade quase infantil que nós, membros do corpo místico de Cristo, prestamos àquela voz do sucessor de Pedro, o vigário de Cristo. Os membros do corpo místico de Cristo, portanto, derivam sua fé imediatamente da Bíblia e imediatamente da igreja. A razão é óbvia. A igreja é anterior à Bíblia. A igreja já estava despertando as almas dos homens em todo o Império Romano pelo menos 25 anos antes mesmo do primeiro dos Evangelhos ter sido escrito. Mesmo quando as comunicações orais foram escritas e lidas nas várias igrejas de Corinto, Galácia, Roma e Éfeso, sempre foram complementares aos ensinamentos orais. Os Evangelhos não respondem à pergunta o que é a verdade, mas sim com que autoridade tu pregas Jesus Cristo. Seu objetivo é convencer os leitores de que Jesus é o Messias, prometido, com autoridade, que vem do alto, que é atestada por suas obras. Além disso, não estão reivindicando a autoridade de um Messias morto, mas de um Messias vivo que ainda fala, opera e ensina através dos apóstolos que ele chamou e enviou. Veja, prezado ouvinte, quão importante esses mistérios que envolvem a igreja. A igreja é profundamente apostólica. Nossa compreensão humana não é suficientemente preparada para compreender os mistérios tão profundos que envolvem a revelação de Deus e a constituição da igreja como ente místico que expressa a presença e a vida de Cristo neste mundo. Portanto, amemos a nossa igreja, amemos o nosso batismo, amemos este nosso ingresso nela pelo batismo, pela nossa imersão no mistério que nos faz realmente as pessoas mais contentes deste mundo, pois nós sabemos que a Santa Igreja de Cristo, seu corpo místico no qual nós estamos, formem essa plataforma da nossa caminhada neste mundo rumo ao céu, pois a igreja está presente aqui na terra, mas ela tem a sua grande expressão na eternidade, no mistério da Santíssima Trindade e é lá que nós queremos viver para sempre. Amemos a nossa igreja e tomemos parte em tudo aquilo que for possível realizar enquanto estamos a caminho antes da acolhida da Trindade Santa a todos nós que a gente espera ser um ato extremamente maravilhoso, majestoso, ser acolhido por Deus na eternidade. Estamos a caminho. o santo evangelho da missa de hoje é do capítulo 3 de João. Nós vamos meditar o versículo 16 desse capítulo, que é a aclamação ao evangelho de hoje. Deus amou tanto o mundo que ele deu seu próprio filho para que todo aquele que nele crê encontre a vida eterna. Esse versículo ele é nuclear e muito importante para nossa compreensão das realidades espirituais místicas da nossa caminhada neste mundo. Nesse versículo você que está sofrendo e angustiado encontra uma resposta. Nós cristãos não podemos submeter a nossa razão de ser, a nossa alegria ao trono do desespero, da tristeza, do medo, da solidão, da depressão, de doenças e etc. O cristão anda com a cabeça erguida como Moisés que olhava para além do deserto e já pressentia no coração a vinda do Messias. Também nós vamos olhar por cima com o olhar de fé, não de vaidade, não de soberba e de orgulho, mas o olhar da esperança. O cristão tem o olhar da esperança. Nós olhamos para além do horizonte deste mundo, esse mundo pequeno, esse mundo doente, esse mundo triste, que não tem muito a oferecer a nossa alegria. Mas nós também não podemos nos alienar e deixar de participar. Nós precisamos dar a nossa colaboração de maneira cristã, honesta e santa em tudo aquilo que for possível participar nesse mundo, inclusive na política, onde nós devemos ingressar não os sacerdotes, os clérigos, mas os leigos com o coração puro, entrando puro e saindo puro, sem vacular a alma, a vida com a corrupção. Sejamos atentos à necessidade de sermos sinais de Cristo dentro deste mundo tão difícil que estamos a viver. Pai Santo, Deus de amor e de vitória, nós te louvamos nesta manhã pelos padecimentos que temos, pelas angústias, tristezas, as dores, os desatinos que tanto nos faz sofrer. Abençoa, Senhor, os que estão tristes, desanimados, carcomidos por sofrimentos e dores. Que a Tua palavra, Senhor, alcance nesta manhã o ouvinte que ligou o rádio pedindo uma palavra de ânimo. E essa palavra é Jesus que te dá. Deus amou tanto o mundo que Ele deu o Seu Filho único para que o mundo não se perca, mas para que alcance a vida eterna. Nosso Senhor ressuscitado é a Sua força. Segure na mão de Jesus e vá na confiança. Nada nesse mundo pode nos colocar para baixo e tirar o sentido da nossa vida. Nós somos chamados pelo batismo a olharmos para o alto, onde está Deus e a nossa vitória. Amém. Pela intercessão de São José venha sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e até as 21 horas aqui no nosso canal do YouTube com a oração da noite para encerrarmos as atividades de hoje. Fique com Deus. Amém. 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 Obrigado.